Bem-vindo ao review do captador Bluesbucker da Admarzo. Esse captador tem som de P90, mas é em formato de humbucker. Ele tem saída vintage, mas o imã é cerâmico. Apesar dessas características aparentemente contraditórias, ele é um captador bem equilibrado e bem versátil. A primeira vez quando eu tive contato com esse captador, eu fiquei muito curioso, quis instalar na minha guitarra, porque na época, foi um ano e pouco atrás, não havia nenhum vídeo, não achei nenhum vídeo na internet sobre ele, nenhum review, nada. Resolvi instalar só porque eu fiquei curioso, achei que ia ser um captador bem esquisito. Acabei gostando tanto que nunca mastiguei da minha guitarra e não pretendo tirar. Ele foi desenvolvido pela Admarzo para solucionar dois problemas. Primeiro, é a dificuldade de se instalar captadores P90 em guitarras convencionais, como essa aqui, essa aqui por exemplo, ou uma Les Paul tradicional. Pouca gente gosta de mexer na guitarra, adaptar, fazer buraco, enfim. Então, quando alguém se interessa por um P90, às vezes acaba desistindo por conta dessa dificuldade. Então, Admarzo pensou, pô, seria legal lançar um captador com som de P90, mas em formato de humbucker. Então, eles fizeram isso. Solucionou esse problema. O segundo problema foi a queda de volume quando se explita um captador humbucker. Porque, ao se explitar, desliga-se uma bobina. O captador perde metade da força, metade do ganho, muda o timbre, que é o objetivo pelo qual as pessoas explitam os captadores. Mas o volume cai consideravelmente também. Nesse caso, não. Nesse caso, realmente eu fiquei surpreso. Quando eu testei, estava acostumado já com essa queda de volume brusca, mas esse captador, com ele não acontece isso. O volume cai, em teoria, mas bem pouco. Não dá pra notar quase. Eu vou fazer uma demonstração bem simples aqui, pra tentar mostrar como realmente ele não perde volume. Vou utilizar na XFX3 o Fender VibroVerb. As configurações são essas aqui. Coloquei um ponto alguma coisa de ganho. Tirei bastante grave. Coloquei um pouco de agudo, um pouco de presença. Deixei o médio aí no 5, 6 mais ou menos. Se inscreva no canal. it is the start of the game. tirai Tirei 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 Deu para perceber aí nessa demonstração que eu não utilizo o push-pull para explitar os captadores, eu uso essa chave seletora da Dimarzo, eles chamam de multipole, alguns chamam de mega switch, está configurado da seguinte forma aqui nessa guitarra, posição 1, humbucker da ponte cheio, posição 2, humbucker da ponte splitado, posição 3, os dois humbuckers ao mesmo tempo, posição 4, é o humbucker do braço splitado, posição 5, humbucker do braço cheio. Como ele foi feito para ser um P90, em formato de humbucker, mas em sua essência um P90, ele não tem dois modelos diferentes, um humbucker bridge e um humbucker neck, é só humbucker, então aqui eu coloquei dois iguais, obviamente dá para combinar ele com captadores diferentes também, dependendo dos set, e a resistência dele é 10.07k ohms, a saída é 224 milivolts e a resposta de frequência é essa aí, dá para ver o código de barras aí na tela, 4.5 grave, 5.5 médio e 6.0 de agudo, ou seja, é um captador bem equilibrado, com brilho interessante, e eu acho legal, principalmente no braço dele, acho muito legal o timbre. Como ele é idêntico, aqui no caso, se você colocar o set dele numa guitarra, dois humbuckers, ele vai ficar com o mesmo captador nas duas posições, obviamente que aqui na ponte vai ficar com muito mais ganho e mais volume, então é só compensar com a altura, eu subi bastante o da ponte e abaixei bastante o do braço e ele ficou bem equilibrado. Agora eu vou colocar alguns exemplos aí de clean, crunch e high gain, porque como eu falei, ele é bem versátil, dá para passar por todos os estilos, principalmente no rock'n'roll e um blues um pouco mais pesado. Os links dos vídeos estão aí na descrição, muito obrigado e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!